Alinhado com o seu depolar Tudo beleza Pode ir Tomando o dedo para o seu pé Pela trás da minha perna Está aqui dentro da casa Vamos para o seu depolar 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 Está aqui né Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá Tchau, 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 tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.